Se é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado, meu amigo Júlio Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Vão Que Deus abençoe Chama no frisão Alguém me fez Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha senha e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha senha e a força da natureza Tenha senha e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou o escato dos vaqueiros Vaqueiro na cela que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Peço alvo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdendo nas curvas Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim e minha força da natureza É minha sim e minha força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim e minha força da natureza Eu tenho a senha e minha força da natureza Eu tenho a senha e a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, tô lá Segunda-feira Segunda-feira com certeza tô por cá Pegada de raqueiro Pegada de raqueiro Pegada de raqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô com a pirão da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô com a pirão da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô com a pirão da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Fora de andamentos Gosto de um ano Mega entretenimento Lá, 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 lá É a pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Cê vai rolar Que eu tô afim Eu quero ser um véi que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem estou Sapate a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão Cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Eu quero ser um véi que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem ensinou Rolando um beijo em seus braços Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Rolando um beijo em seus braços Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birude Paredinho do pé Bota pra tocar aí Ah 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 Oh Ah E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Tô sem você, tô sem você, tô com saudade Tô sem você, tô sem você, ó Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Adiante CDs, Mariana Divulgações Marcelo da Mídia e Sanclae CDs Bota pra tocar aí, meu irmão O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de vaqueira Pois nem, pois de que eles Não é satisfação pra dar esse verso E sou eu João Gomes, falando de amor Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso, rapinho, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Oh, 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 oh Sempre lhe pertencer Equipo da VOA, divulgações Rodrigo Cireira e Pedreira Andrade da Loura, meu irmão E, 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 e Isso é João Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra Perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Estudar em mim Boy Agnó No compositor moral Boralan Atelier da voz Pegada de rock Aiá vaiá vaiá Ele tem feririnho Que eu duvido você dizer Tô impressionado na vaqueira Só porque estava insinuando Contemplar a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, ela nasceu O vaqueiro se apaixonou Pra se apudar metal, falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo a não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo a não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, ela nasceu O vaqueiro se apaixonou Pra essa fundamental que falta em mim Vou dar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo a não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo a não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo a não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Na tatalha, laiala, laiala João Lom está aqui na voz Péreca Zé de Brasília, os pais do PSP Pra me entre misturar O que são CDs, o que tem os CDs, o que tem os CDs Impressionado com a vagueira Isso é, João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei, te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Bora meu amigo Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite E quando chega a noite Eu vou do lado da cama Isso é pegada de vaqueiro É João Opa Dei te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa Desculpa mas não domino Meu coração Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor É amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Não me deixe Que eu toco tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não Que é amor 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 É amor Amar Amor Que é amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Ai 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 Isso é pegada de vaqueiro Amor 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 Tanto adeus para esquecer, mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo ou volto atrás Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Tênis e história Alô, Willi, meu amigo Luquinhas Me chama, me chama Alô, Massal, meu irmão Você tem a senha, velho Alô, Minic, Onis Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera de Ouro Branco, Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Vai ala, vai ala, vai ala Pegada de fogueiro Vai ala, vai ala, vai ala Pegada de fogueiro Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante e quando lhe Enfim de a porteira a você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Quero mandar uma luz Quero dançar com você O rio O rio Maio Só nasceu Esperando por você Tudo o rio Tudo o rio Tudo o que mais queria Era derrotar o seu amor Você voltou E você voltou Eu te amo Me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Um abraço pra mim Galera de Santa Cruz Da Venerada Flamengo Floresta Tamo junto Misturado Flamengo 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 Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar